Se não aceitamos a ideia de que merecemos prosperar, acabaremos recusando a abundância mesmo que ela caia em nosso colo. Veja este exemplo. Um aluno meu estava trabalhando para aumentar sua prosperidade. Numa certa noite, ele chegou à aula todo entusiasmado, pois acabaram de ganhar 500 dólares e ficou dizendo, mal consigo acreditar, nunca ganho nada. Logo vimos que o que falava era um reflexo da consciência que ele tentava mudar. Meu aluno ainda não sentia que merecia realmente o dinheiro. Pois bem, na semana seguinte ele não pôde vir à aula porque havia fraturado a perna. A conta do ortopedista foi de 500 dólares. Esse meu aluno ficara com medo de ir em frente, numa nova e próspera direção, por não se achar merecedor, de modo que se puniu dessa maneira. Tudo aquilo em que nos concentramos aumenta, por isso não se concentre em suas contas a pagar. Pensando apenas em escassez e dívidas, você criará mais escassez e dívidas. Existe um inesgotável suprimento de abundância no universo. Comece tomando consciência dele. Reserve alguns minutos do seu tempo para contar as estrelas numa noite clara, os grãos de areia num punhado, as folhas numa árvore, os pingos de chuva numa vidraça e você terá uma ideia desse manancial infinito. Pense de novo nas sementes de um tomate. Cada uma delas é capaz de dar origem a uma outra planta, com um número ilimitado de frutos. Abençoe o que você possui e o verá aumentar. Gosto de abençoar, com amor, tudo o que existe em minha vida agora. Meu lar, móveis, eletrodomésticos, água, luz, telefone, encanamento, aquecimento, roupas, transporte, trabalho, o dinheiro que possuo e minha capacidade de ver, sentir, saborear, tocar, andar e desfrutar tudo o que há neste formidável planeta. Nossa própria crença na escassez e limitação é a única coisa que nos limita. Qual a crença o está limitando? Você deseja ter dinheiro só para ajudar os outros? Então está afirmando que é indigno de prosperidade. Certifique-se de que não está rejeitando a prosperidade agora. Se um amigo o convidar para um almoço ou jantar, aceite com alegria e prazer, evitando pensar que você vai ter de retribuir. Se ganhar um presente, aceite-o graciosamente, sem pensar que o presente é troca. Se não puder usá-lo, passe-o para outra pessoa. Mantenha o fluxo dos acontecimentos passando através de você. Quando receber alguma coisa, só sorria e diga obrigado. Assim, o universo sabe que você está pronto para receber tudo o que é bom. Você está pronto para receber tudo o que é bom? Então deixa aqui nos comentários se você está pronto ou não. Então, algo muito importante. Se você está gostando aqui desses conteúdos, eu vou estar deixando aqui mais esses dois vídeos com complementos e mais informações aqui do canal para você estar assistindo. Então, clique em algum desses vídeos para você estar assistindo e continuando toda essa experiência fantástica na sua vida. E muito obrigado por todos os gostei que eu estou recebendo aqui nesse vídeo, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe e até mais!